Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou vós não podeis ir Os judeus comentavam por acaso vai se matar Pois ele disse para onde eu vou vós não podeis vir Jesus continuou vós sois daqui de baixo eu sou do alto Vós sois deste mundo eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe pois quem és tu então? Jesus respondeu o que vos digo desde o começo Tem muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo Eles não compreenderam que eles estavam falando do pai Por isso Jesus continuou Quando tiveres elevado o filho do homem Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho porque sempre faço o que é do seu agrado Enquanto assim falava muitos acreditaram em Jesus Querido irmão, querida irmã Eu sou Sete vezes neste capítulo 8 do Evangelho de São João Esta expressão retorna Eu sou é o nome de Deus Na realidade Jesus está dizendo que é Deus Mas não basta que o Senhor diga se os corações estão fechados A última frase do Evangelho que ouvimos É muito significativa Muitos acreditaram nele A nossa fé não começa aqui Porque eu raciocinei, tirei a prova dos nove, concluí, etc Então aí eu posso provar aquilo que eu acredito Não, começa com uma graça Com a força do amor de Deus Quando você se arrisca em Deus Quando você acredita nesse eu sou Acredita que Ele é Deus Acredita que Ele é Salvador Que Ele é Senhor Quando você elevou os olhos da fé Para o filho do homem elevado E você reconheceu Esse eu sou Reconheceu que Ele é Deus Você vai experimentar uma coisa bonita Você pode começar a tirar as consequências E verá que a fé é a coisa mais lógica Mais de acordo com a inteligência humana também que existe Mas você precisa se arriscar O primeiro risco É a escolha Muitos se arriscam em buscar uma vida apenas atrás dos seus eventuais lucros, proveitos E o cristão é chamado a arriscar a sua vida totalmente em Jesus Cristo Obrigado 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 Obrigado